Senhoras e senhores, estou aqui com especialistas em... Ih, vocês sempre... Em gameplay! Em gameplay! Especialistas do improviso, da arte improvisar e... Vocês são o quê? Vocês foram formados em alguma coisa de improviso? Hum, não. Existem vários cursos que a gente fez e tal, mas é que não dá diploma essas coisas, né? Então a gente, no fundo, não é formado em nada. O que a gente veio fazer hoje? Hoje a gente veio jogar, jogar um jogo de improviso. Quer dizer, eu vim tentar jogar, né? Porque eles são fodas, eles são sensacionais. É, o Daniel que está ali não está aparecendo, mas também é incrível ele. Olha como ele é incrível. O Daniel faz uma mão impressionante. Ó! Olha! Ó, estamos afundando! Nossa! Nossa, muitos efeitos especiais, muitos efeitos especiais. Vamos jogar hoje um jogo que é o jogo do especialista, né? É o jogo do especialista e o Daniel, que além de ser especialista em mãos, é o especialista em explicar regras. Então, vamos lá! Obrigado, Marcos! Como é que funciona esse jogo? Eles vão ter que falar sobre um assunto que eles são especialistas, que a gente vai pegar agora. Esse tema, eles não sabem qual é o tema. E eles vão ter dois minutos para falar sobre isso. Quem ficar, ao final desses dois minutos, falando sobre o assunto é o vencedor. Simples assim, Marcos. É com vocês! Fala pra mim, o pessoal que está aqui no estúdio. Eu não combinei nada com eles. Fala uma palavra de um objeto muito pequeno. Porca. Porca. Prego. Prego. Foi induzido. Bolinha de gude. Brinco. Brinco. Eu vou pegar brinco. Brinco. Então, quer dizer que vocês três são especialistas em brinco, é isso? Sim, claro. É, inclusive em especialidade em topazio. Entendi. Foi eu que inventei os brincos de pressão. Entendi. Eu fui o primeiro cara a furar uma orelha de uma autoridade. Bom, então a gente vai começar com o Anderson, que parece que é o que mais sabe sobre brincos. Anderson, você tem dois minutos para falar sobre brincos, valendo. Meu nome é John Earing, eu criei o sistema de brinco de pressão baseado nas reclamações das pessoas de furarem as orelhas. Eu já era especialista em furar a orelha, sim? Não? Eu só tava voltando a tela que tava apaguei. Ah, tá. Sim, ele se desconcentra por qualquer coisa e ele não tá realmente prestando atenção no que tá acontecendo aqui, né? É verdade, eu também achei ele meio desconcentrado. Você tem um minuto e 44 segundos pra falar sobre brincos. Bom, os brincos surgiram ainda no Egito quando a imperatriz é... Não é um especialista, né? É verdade, quem fica fazendo esse tipo de comentário não é um especialista. Então, Anderson, você tem um minuto e 39 segundos pra falar sobre brincos. A imperatriz Josephine Marcon, ela é... Sim, Marcos? Claramente, isso não é um nome egípcio, né? Isso é um nome francês, então ele tá se confundindo porque ele falou do Egito, precisamente. É verdade. No Egito, ninguém falava francês. No Egito, você tem um minuto e 34 segundos pra falar sobre o brinco, valendo. Sim. Na verdade, a imperatriz é Josephine Marcon que ela precisa... Sim, Anderson. Ele pode ficar com a palavra, mas eu desafio a repetir esse nome. Lógico, ele é um especialista, ele com certeza vai repetir o nome exatamente igual. Claramente. Pode repetir? Claramente. É Josephine... Eu não consigo, é muito difícil de inventar. Ele tá inventando. É, agora ficou claro. Se ele não tivesse falado, tinha inventado no final, eu teria dado nenhuma diferença pra ele. Mas, como ele falou que inventou, você tem um minuto e 25 segundos pra falar... Não, muito bem. A imperatriz Josephine... Prima de Cleópatra. Muito importante frisar isso porque Cleópatra foi a primeira pessoa a colocar adereços em suas orelhas pendurados. Porque até então... Sim, Marcos? É... Cleópatra tinha escravos, ela não colocava os brincos. Eram sustos que colocavam brincos nela. Com certeza. Você tá corretíssimo. Você tem um minuto e 12 segundos pra falar sobre o brinco. Sim, inclusive quem inventou o brinco não foi. Cleópatra foi... Que era escravo de Cleópatra. Que ao perceber a demanda pedida por Cleópatra... Sim. Eu queria só repetir isso também. Porque eu acho que é importante pro público de casa ouvir esse nome. Eu também acho. Você tem... Pode repetir pra gente, por favor, o nome? Sim, claramente. Filho de... Entendi, pode continuar. Tem um minuto e 4 segundos pra continuar falando sobre o brinco. Sim. E claramente eles viam que existia uma demanda da Cleópatra. E como eu disse, eu sou especialista em topazio. E topazio é um metal que não está em abundância. Sim, Elidio? Topazio é uma pedra, né? É um metal, assim. Se assim dizer. Entendi. Então, está certo. Mas como eu não sei muito bem sobre isso, que a minha especialidade é de brinco, eu acho estranho você saber sobre pedras e metais preciosos. Então a palavra volta ao Marcos Castro. Você tem 56 segundos pra falar sobre brinco e não sobre pedras. Claramente o topazio é um metal, sim. Existe um metal topazio. Era pra falar sobre brinco e ele voltou ao tema do topazio, que nitidamente não está querendo dissertar a respeito do assunto que é o tema. Mas você está corretíssimo. Eu já não quero mais nem saber o que é topazio. Você tem 51 segundos pra falar sobre brinco, por favor. Depois do Egito, como obviamente o brinco tomou conta do planeta, ele se tornou... Sim, o brinco toma conta do planeta. Tem brincos andando pela terra, tomando, sacrificando humanos. O termo é errado. Então isso é uma coisa irônica ou você está falando uma coisa factual? Não, estou sendo irônico. O brinco não dominou o planeta. O brinco não dominou o planeta? Não. Não. Então tá bom. Você tem 45 segundos pra falar sobre brincos. O brinco se espalhou pelo planeta. As pessoas começaram... Se espalhou. Porque veio um caminhão de brincos e derrubou o brinco em cima do planeta e depois ele se espalhou porque eu estou sendo irônico. E porque você foi irônico desde o começo, usou as mãos, eu acho que o Anderson vai continuar com a palavra. Você tem 41 segundos pra falar sobre brincos. Com licença. E aí as pessoas querendo ser Cleópatra... E aí... E aí? Veio da onde? E aí o que aconteceu? Não se começa uma frase assim. Eu já vi muita gente começar a frase assim. Anderson, você tem 36 segundos pra falar sobre brincos. Quando as pessoas começaram a querer ser a Cleópatra, os brincos começaram... Sim, Marcos? As pessoas não queriam ser a Cleópatra. As pessoas tinham medo da Cleópatra. É diferente. Não é uma vontade, era um medo imposto pela sociedade. Você está corretíssimo. Eu me lembro dessa época, inclusive, Marcos, você tem 30 segundos pra falar sobre brincos. Exatamente. O Topaz, como eu falei... Sim, Elidio. Ele está nitidamente caçoando a nossa cara que estamos aqui num congresso de brincos seríssimo falando sobre o Topaz. Exatamente. Se ele, inclusive, continuar falando sobre o Topaz, eu vou eliminar ele logo agora. Elidio, você tem 28 segundos pra falar sobre brinco. O brinco hoje é dividido em seis tipos diferentes. Sim, Marcos? Sete. É verdade, são sete. Você pode, por favor, elucidar os sete logo no começo da sua fala? Você tem 24 segundos pra falar sobre brinco. Primeira costela. Segunda costela. Topaz. O Topaz não se fala mais. Topaz não é um tipo de brinco, senão uma pedra. Estava sendo irônico. Então, como vocês dois estão brigando muito, Anderson, você tem 19 segundos pra falar sobre brinco. Olha, é inevitável as pessoas pensarem em colocar brincos. Sim, Elidio? Evitei. Evitei, agora, por exemplo. Evitei. Não pensei em isso. É possível evitar, é verdade. É bem possível evitar. Então, Elidio, você tem três segundos pra falar sobre brincos. Os brincos, em geral, utilizados nas orelhas. Ah, tá brincando. Sim, Anderson. Não, eu fiz um trocadilho. Ah! Anderson, porque o seu trocadilho foi o pior da história desse canal, você tem 10 segundos. 10 segundos. Não, não, não. Definitivamente não foi o pior. Então, Marcos, você tem 10 segundos pra falar sobre brinco. Sim, inclusive ele tava de brinco aqui, né? A gente aqui tá falando sério sobre... Brincos. Sim, Anderson, ele quase disse Topaz. É verdade. Mas ele não disse. Então, se ele não disse, ele não tem nenhum problema. Marcos, você tem 5 segundos pra falar sobre brinco, valendo. Eu ia dizer sobre torretes. Torretes que tão pouco são brincos. O quê? Elidio, você tem 2 segundos então pra falar, elucidar o que é torrete e continuar falando sobre brincos. Você tem 2 segundos pra isso. Torretes que não são brincos. Eu... Sim, Marcos? Torrete é aquela doença que faz você falar aqueles nomes egípcios. Sim, eu disse torrete. Ok, Anderson, você tá correto. Então você tem meio segundo pra falar sobre brincos. Topaz... Merda! Calalho! Merda! E é isso mesmo. Marcos Castro é o campeão desse jogo completamente sem sentido. Com isso ele leva pra casa um pão de queijo semi-quente. A gente volta semana que vem com mais um incrível campeonato de especialistas. Música Música teve que sair, ele tava super atrasado pra uma aula de yoga pra gestantes, sendo que ele não tá gestado, mas gestará quando logo a aula cabe. Então se inscreva no canal do Marcos Castro e nós três somos os Barbixas e a gente tem um canal no YouTube também, que se você clicar na cara do Elidio, vai dar agora no canal dos Barbixas, olha. E se você clicar na minha cara, você se inscreve no canal do Marcos Castro. Que ruim. Que ruim.